Campeão inglês, campeão brasileiro e jogador da seleção brasileira, o Juan foi um lateral como poucos que vimos em campo, um verdadeiro craque. Mas afinal, por onde anda Juan? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar mais antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Juan Maldonado, Raimes Junior, mais conhecido simplesmente como Juan, nasceu em São Paulo em fevereiro de 1982. O Juan foi revelado pelo São Paulo e atuou na base do Tricolor do Morumbi por seis anos, mas no profissional onde ele estreou em 2000, ele permaneceu apenas por um ano e logo ele se transferiu para a Inglaterra para jogar pelo Arsenal e se tornou multicampeão pelo clube inglês. No Arsenal, ele ganhou um campeonato inglês, Copa da Inglaterra e duas Supercopas da Inglaterra e permaneceu por lá até 2004. Voltou ao Brasil para jogar pelo Fluminense e já em 2006 trocou o Tricolor Carioca pelo rival, o Flamengo. E no Flamengo ele se consolidou como um dos maiores laterais da história moderna do Mengão, chegando inclusive à seleção brasileira, onde disputou as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Depois de ser campeão brasileiro com o Flamengo em 2009, ele acertou o seu retorno ao São Paulo, que o revelou, mas não conseguiu repetir as boas atuações que teve no Flamengo no Tricolor Paulista. Ele passou pelo Santos, chegou a jogar novamente pelo São Paulo antes de ir para o Vitória, onde teve uma excelente temporada em 2013. O Juan jogou ainda pelo Curitiba, o Goiás, o Havaí, o CSA, o Tombense e até o Boa Vista do Rio de Janeiro. Aos 37 anos, no entanto, o Juan anunciou oficialmente sua aposentadoria do Mundo da Bola para que ele pudesse curtir a família. Apesar da aposentadoria para ficar ali com os filhos, a esposa, o Juan não está totalmente parado não. O ex-jogador é atualmente agente de atletas e segue então ligado ao futebol. O Juan jogou muita bola pelo Flamengo e até hoje a torcida sente sua falta. Curiosamente, embora quase que em sua totalidade a torcida do Flamengo tenha amado o Juan, ele era odiado por grande parte da torcida do São Paulo. O futebol é mesmo inexplicável. O jogador pode ser talentoso e não conseguir encaixar em um determinado clube, mas o Juan tem realmente uma carreira de muito sucesso graças a todo o seu talento e, claro, muito trabalho. Todo o resultado que ele conquistou em campo foi mais do que merecido. Mas e você? Se lembra do Juan? Ele teria vaga no seu time hoje? Conta aqui para a gente nos comentários. Olha e não vai esquecer do like no vídeo para apoiar o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, mas se você quiser me acompanhar mais, aqui na descrição desse vídeo vão estar os links das minhas outras redes sociais. Do Twitter, do Instagram e até do Facebook, onde a gente também posta vídeos. Então vou ficar esperando por você lá, beleza? Agora sim, eu fico por aqui. A gente se vê na próxima história. Um abraço, valeu e tchau, tchau!